Olá pessoal, hoje decidi fazer este vídeo bem rápido mesmo, mas quero tirar todas as dúvidas que você tem sobre o Lift Detox Black. E também quero te ajudar para que você não cometa erros e não caia em golpes, pois tem muita gente falsificando este produto e criando anúncios falsos, vendendo ele no Mercado Livre e na Shopee. O meu primeiro alerta é que o Lift Detox Black só é vendido no site oficial do fabricante. Para te ajudar, vou estar deixando aqui na descrição deste vídeo o link do site oficial para que você compre e chegue em sua casa em segurança. Bom, o Lift Detox Black funciona assim. Eu tenho visto muitas pessoas comentando sobre o Lift Detox Black e vejo também que muita gente ainda tem dúvidas sobre ele. Se você está com dificuldade de emagrecer, não se sente confortável com seu corpo e peso atual, ou até mesmo quer virar a chave e mudar de uma vez por todas e melhorar sua autoestima, o Lift Detox Black é a solução para você. Ele é um excelente composto, muito poderoso e sem efeitos colaterais, pois tem em sua composição somente produtos naturais que estimulam o seu metabolismo a acelerar. Em consequência, promove a queima de gordura e a perca de peso. Ele contém laranja-mouro em pó morosil, espirulina, picolinato de crônio, quitosana e psilium. E, inclusive, serve para você que já está em um alto grau de obesidade. Porque ele diminui o apetite, regula o intestino, combate as estrias e celulite, e lhe proporciona aquele famoso efeito bariátrico, queimando a gordura localizada, reduzindo drasticamente a gordura abdominal. Para que você tenha resultados, você precisa estar seguindo o que recomenda o fabricante. Você deve entender que cada organismo reage de uma forma, pois tem pessoas que têm o metabolismo mais lento e pessoas que têm o metabolismo mais rápido. O Lift Detox Black é protocolado e revisado, seguindo todas as normas da Anvisa, sobre padrões estéreis, rigorosos e precisos. Você pode ter certeza de que não contém estimulantes ou toxinas perigosas. E, mais importante, eles não são viciantes. Comprando pelo site oficial do Lift Detox Black, você ganha 30 dias de garantia. Se você não tiver resultados, pode pedir o reembolso do seu dinheiro. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Te desejo um ótimo tratamento.